Quero aprender como pegar esse lindo cabelo grátis aqui no Roblox Então assiste o vídeo até o final que eu vou estar ensinando Mas antes do vídeo começar, eu te desafio a comentar a palavra doce de olhos fechados Será que você vai conseguir? Então pessoal, vamos lá que eu vou estar te explicando Esse cabelo pessoal, ele é um cabelo limited grátis É, eu sei pessoal, tem muita gente que vai ficar feliz e muita gente vai ficar triste em saber Pra quem não sabe, cabelo limited grátis, eles não são cabelos igual a gente pega em jogos normais E que tem uma data pra vencer Esses cabelos, eles tem uma quantidade, ou seja, eles são mais raros de conseguir Então isso acaba sendo ruim porque menos pessoas conseguem estar pegando Mas pessoal, por que esses cabelos também são bem legais? Não custa nada a gente primeiro estar tentando, né, porque esse cabelo é lindo demais Mas também porque você, por mais que não goste ou não vai usar o cabelo Ele fica muito legal Você pode estar vendendo esse cabelo por Robux Que pra mim é a melhor parte Existem vários itens grátis que eles fazem desse jeito E eu tava tentando encontrar mais cabelos grátis que não precisassem ser limited Mas tá bem difícil de achar Lançou esses dias, se eu não me engano ontem Um cabelo nesse estilo masculino, também limited grátis E agora tá saindo um feminino Então eu vou mostrar um pouquinho como você consegue estar pegando ele Que eu sei que muita gente tem essa dúvida E também mostrar o horário e tudo certinho pra vocês Então bora lá Bom pessoal, esse cabelo eu peguei ele lá no Twitter, tá bom? E primeiramente eu vou estar mostrando ele Esse cabelinho aí lindo e maravilhoso Ele é um cabelo loiro, só que ele tem esses detalhes lindos Cor de rosa que eu fiquei apaixonada E basicamente pessoal, aqui a pessoa que fez o cabelo não falou muito sobre ele Mas ela colocou falando que ele vai estar saindo no dia 5 do 6 Ou seja, hoje, às 6 da tarde Só que gente, é 6 da tarde lá no país dessa pessoa Tanto que ela bota EST Que isso significa que é no país dela Provavelmente deve ser americana Ou seja, aqui no Brasil, 6 da tarde é mais ou menos 7 horas Depende do estado que você mora Mas é mais ou menos às 7 horas da noite Mas gente, eu já aviso pra vocês ficarem de olho E ficar atento a partir das 6 da tarde aqui do Brasil Pra tentar pegar este cabelo Bom pessoal, mostrei aqui pra vocês o cabelo Ele é super lindo, né? Eu quero que vocês coloquem nos comentários O que vocês acharam do cabelo Mas agora eu vou estar mostrando pra vocês Como você vai pegar Aqui no Twitter mesmo, eu vou deixar aqui pra vocês No primeiro comentário fixado O link do cabelo Você vai clicar no link do cabelo Que vai estar no primeiro comentário fixado E agora, obviamente, que ele está como um item não comprável Você não consegue comprar Mas basicamente, gente Quando dá 6 horas da tarde Você vai ter que ficar relogando a página Várias e várias vezes Tanto pelo celular, tanto pelo computador É a mesma coisa Só precisa ficar relogando a página Até aparecer a opção de compra Quando aparecer a opção de comprar Você coloca em comprar Como comprar qualquer outro item, tá bom? Então é só ficar relogando E não tem outro jeito Só que é muito difícil, pessoal Porque são muitas pessoas querendo o mesmo item Então a chance é um pouco menor Da gente conseguir ir, infelizmente Mas não custa nada estar tentando, né pessoal? Eu com certeza vou tentar Porque eu fiquei apaixonada por esse cabelo E eu espero também que vocês tentem aí, ok? Então, gente, entra lá no meu grupo do Discord Que eu vou também estar deixando aí pra vocês Na descrição do vídeo Que eu quero que vocês coloquem Se vocês conseguiram ou não Postem lá os seus itens Outros itens também que vocês sabem Ou que vocês já tinham visto antes E querem também compartilhar aqui com as outras pessoas E eu também posso estar fazendo um vídeo Do item aí que você recomendou, tá bom? Então, pessoal, esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau!